A Yamaha, pelo menos, pratica a venda no PPS pelo site com retirado nas lojas, inclusive por financiamento direto pelo site. A Honda deveria aplicar esse sistema. Rafaela, a Yamaha nesse ponto é muito bom mesmo. A Honda não vai fazer isso porque é interessante para a Honda continuar assim. É interessante para ela continuar assim porque fazendo desse jeito, ela consegue maximizar ainda mais o lucro dela, não só dela, mas do concessionário também. Então, para a Honda, é interessante continuar desse jeito. É muito interessante para a Honda fazer assim. É muito interessante, muito interessante mesmo. Ela não vai mudar, ela vai continuar assim porque para ela está bom, está cômodo fazer isso. Porque, pensa bem, ela vai mexer que nem o Barcelona. O Barcelona, enquanto estava com aquele time lá, estava arregaçando. Foram mexer, começaram a mexer ali, o time desmoronou. Entendeu? Perdeu no Messi, perdeu o Suárez, perdeu o Neymar. E foi indo. Decadência. Então, a Honda não vai mexer no que está dando certo, porque tem leis que protegem os caras. Tem leis que protegem os caras. Se a Honda fizesse a venda pelo site, a nível de PPS, ia ter um incômodo generalizado no Brasil com os lojistas. Você acha que os lojistas querem perder a teta? Imagina o prejuízo que os lojistas vão ter. Vai ter muito prejuízo. Então, a Honda não faz isso porque ela sabe que ela vai prejudicar a cadeia de concessionários que ela tem. E também a Honda não interessa para ela fazer isso. A Honda não quer fazer isso. A Honda, para ela, tanto faz. Ela não quer vender moto pelo site. Ela quer pôr o preço que ela quer sugerido. Manda para o concessionário e dane-se. O preço sugerido, não é o preço sugerido, para quem não sabe, já está a comissão da concessionária. Já está tudo lá. Só que o concessionário, ele vai não, porque tem que pagar o frete. Beleza. Só que o frete, muitas das vezes, em muitos lugares, vai cobrar 4 mil reais. Meu Deus do céu, essa moto vai de quê? De avião? Ela vai de avião? Pelo amor de Deus, ela vai do avião do Exército? Avião Hércules? Ela vai de quê, meu Deus? Vocês estão entendendo? 4 mil reais um frete, de uma moto. E, geralmente, o frete é cobrado individualmente. E, numa única viagem, a mesma loja busca 10 motos. E o mesmo frete é cobrado individualmente por cada moto. Vocês estão entendendo? Então, se uma viagem custa 2 mil reais, ida e volta, com 10 motos, eles cobram 2 mil reais de cada moto que eles buscam. Ou seja, se o custo é 2 mil reais, e nessa viagem ida e volta, eles buscam 10 motos, em vez de eles repassarem o custo, menos que eles tirem um lucro, mas em vez de eles repassarem o valor igual nas 10 motos que eles buscam, não, é 2 mil reais cada uma, e, geralmente, eles buscam de 10 motos de uma vez. Entendeu? Isso é uma coisa que ninguém fala aí. Isso é uma coisa que ninguém fala. Só que aí a Honda, fazendo isso, vai tirar muita mamatinha dos caras. Vai tirar muita mamatinha dos caras. Porque hoje é cômodo para os lojistas da Honda. Empreender no Brasil não é fácil, é difícil. Mas também ganhar dinheiro no Brasil é difícil para o consumidor também. Tudo é difícil nesse país. Tudo não é fácil. Ainda mais a massa de manobra que levanta todo dia cedo para pegar o metrô lotado. Entendeu? Que é coxado para mais de metro no metrô. Entendeu? Aí o cara, eles não vão tirar isso. Para a Honda é cômodo. Para a Honda é interessante manter desse jeito, porque ela ganha, o concessionário ganha, todo mundo ganha. O único que não ganha é você, que aceita pagar, e vai lá e banca o ágio. Olha se você viu como é a lógica dos caras. Os caras cobram o ágio em cima da moto. Beleza? Deixa o like aí, por favor. Se não for inscrito, se inscreva também, por gentileza. E lembrando que também estão fazendo sorteio no canal de dois capacetes. Fechou? O link está na descrição dos vídeos aí do canal. Ok? Mas presta bem atenção. Presta bem atenção. O cara, ele vai buscar a moto. Ele vende a moto já com o ágio. Vamos supor, essa Saara aí, que está na tela. A de Venture, tá? A de Venture aqui, ela vai chegar na loja, vai chegar na loja acima de 30 mil. Vamos pensar num cenário, que ela chega a 33 mil. Certo? 33, 32 mil reais. Vocês já pararam para pensar que ele vai estar ganhando o ágio, aí ele vai cobrar o frete, que não é baixo, que vai beirar uns 3 mil reais, no mínimo, uns 2,5, 3 mil, dependendo da localidade, mas uns 2,5, 3 mil reais, isso é fato. Aí o cara, ele vai ganhar no ágio, vai ganhar no frete, muito em cima de você. E vai ganhar, se você financiar, uma coisa que muita gente não sabe, é que quando você financia um carro ou uma moto numa loja, a loja, ela ganha um bônus da financiadora, da financeira. Ela ganha um bônus, que é uma porcentagem do valor total fechado. Ou seja, além de... Porque você vai pagar tudo no final das contas, porque ele já cobrou o ágio de você, já cobrou o frete, e o bônus que ele vai ganhar em cima de você, depois que ele fechar a conta, você vai acabar pagando em forma de juros, no financiamento. Vocês entenderam? Vocês entenderam por que a Ronda Brasil não vai acabar com a mamata do lojista? Eles vão continuar. eles vão continuar, porque para eles é cômodo, na cadeia deles ali que eles trabalham, todo mundo ganha menos você. Porque você vai pegar um produto que aqui no Brasil é novo, é atualizado, por assim dizer, e essa moto, com toda certeza, vai chegar para você com um preço fora do preço sugerido, que ela vai chegar fácil, mais de 30 mil, vai chegar caro para você, e depois, longe disso, você bancando todas, três pilares, que eu citei, três pilares, aí entra o seguro. O lojista, ele não pensa, a Ronda fazendo isso, ela sabe, que além de prejudicar o lojista, o lojista por trás disso também, ele não pensa, porque ele vai colocar 33 mil, 34 mil em cima do valor de uma moto, você que quer comprar a moto, que aceita pagar esse preço, vai comprar, e quando chegar lá, quando você aceitar pagar esse valor, você vai fazer um seguro, com toda certeza, você não vai comprar essa moto no valor de PPS, o seguro, geralmente, ele fica ali, entre mil a mil e quinhentos reais, a mais do que o PPS, só, vocês estão entendendo? Ele fica mil a mil e quinhentos reais, a mais que o PPS, só, no caso da Dominar 400, ele está, mil e quinhentos reais a menos, do que o valor final, da Dominar 400, então, quando você for fazer um seguro da Saara, no caso, que é esse preço aqui, que vocês estão vendo, quando você for fazer um seguro dessa moto, a seguradora, além de cobrar um valor astronômico de você, porque essa moto, com certeza, será visada de roubo, você ainda, se acontecer qualquer cagada, a partir do momento que você sair da loja, que ela já está assegurada, mas ainda se acontecer alguma cagada, sei lá, roubo, furto, acidente, PT, enfim, se acontecer alguma coisa, a seguradora vai descobrir o valor do PPS, o valor da FIP, então, se você vai aceitar pagar 35, 36 mil, saiba que se acontecer alguma coisa, mesmo que você for fazer seguro, você vai pagar 30 mil, e você que vai financiar essa moto, vai beirar 40, 50 e poucos mil, Rafaela, você entendeu Rafaela, por que eles não vão fazer isso? Porque para eles é cômodo continuar assim.